Nós temos comido boos aqui em casa e tem sido bem prática e bom. É um banquete pros olhos, bem saboroso. Então eu coloco... Hoje, por exemplo, a gente fez esse wild rice. Ele é um arroz bem comprido. Eu vou pegar um grão cozido. Ele é compridão e magrinho. E vários vegetais. Porque tá lá no fundo o seu wild rice. E aí coloca o molhinho por cima. O arroz já tá temperado. Eu fiz esse hummus também já temperado. Coloquei um pouco de páprica, por isso que ele tá assim. Um pouco de pimenta, cominho, ficou uma delícia. Não é a receita tradicional de hummus. É uma que eu adaptei. Colocou o menino em um restaurante. E aqui tá a minha. Então o molhinho que a gente fez é cilantro lime, que é... Como é o nome daqui, gente? Coentro. Coentro. Limão. Tem alho? Coentro, limão, mais o quê? Azeite de oliva e sal? Azeite de sal. É isso aí. E aí fica uma delícia. E assim, ó. Olha que prato bonito. Bem coloridão, ó. Vou colocar a minha mão aqui pra vocês terem noção. É uma baciazinha, né, de salada. E assim a gente fica bem satisfeito. E come também um prato colorido bonito. E aí E aí E aí E aí Tchau.